Hoje a Louvre tem o prazer de receber a fórum, muito bem representada pelo Tiago, que veio aqui nos dar dicas de jeans de moda, aquele jeans que você usa em qualquer ocasião, o jeans que sendo vintage é sempre atual. Aqui na Louvre você sempre vai encontrar um jeans bonito, aquele jeans que você usa durante o dia e que dependendo do acessório você sai à noite, vai para uma balada, vai para uma reunião. Hoje dicas muito especiais do Tiago. Oi gente, estou aqui então na Louvre, do showroom dos meninos, da fórum. E estou aqui hoje passando o dia fazendo a customização jeans, que eu trouxe vários materiais que são bem de fácil aplicação. Tenho até uns modelos que eu fiz aqui, isso daqui é uma barra, dessa calça aqui. Ela era uma barra tradicional, eu cortei, ficou uma barra desfiada, atual, com destroyed também. Tem uma outra aqui que eu fiz uma aplicação de pérola, super fácil, você consegue fazer na sua casa. Então é uma customização bem caseira mesmo, que todo mundo pode fazer, só para você personalizar o seu jeans e deixar a sua cara. Olha, então são coisas bem atuais, qualquer pessoa consegue. E é para deixar essa cara nova no jeans mesmo, esse é o intuito da customização, para a gente brincar com as peças que a gente tem em casa, com as peças que vocês não gostam mais, que está lá guardada e que você volta a usar ela e não perde a peça. Você consegue usar ela mais vezes também, de uma forma mais atual. Gente, qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de customização. Eu uso os materiais bem básicos que vocês compram em qualquer lugar, não é nada muito específico. Então é lixa, é tesoura, é pinça, régua, pedra. E os patches, os meus são personalizados da Fórum, no caso, por conta da marca. Mas esses patches vocês encontram em qualquer loja de aviamentos. Então são todos termocolantes, então você aquece com ferro e cola. Não é nada muito difícil, é somente para dar uma cara nova para a sua peça, que está lá guardada. E a gente deixa ela moderna e fica exclusiva. É uma peça única que só você vai ter. Então é isso que é o legal da customização. Então, gente, aí hoje aqui eu fiz várias calças, né? Uma bem diferente da outra, porque cada cliente é um cliente. E aí eu fiz aplicações com esses patches bordados aqui, que são bem bonitos. Fiz barra de pérola, que nem eu mostrei para vocês aqui. E cada cliente gosta de um tipo de coisa, né? Não tem como escrever assim, falar, hoje eu vou colar mais isso, vou fazer mais barra desfiada, vou fazer mais aplicação de patch, porque cada pessoa traz de uma forma que ela idealiza o jeans dela na cabeça. E aí a gente vai fazendo. Então eu deixo ele bem à vontade mesmo. E o cliente deixa do jeito que ele sonha, do jeito que ele quer o jeans dele, do jeito que ele acha que vai ficar moderno usar. E eu também dou minhas opiniões, assim, de moda. E aí o cliente fica bem à vontade mesmo, é bem legal. E nessa tarde, mais do que especial, aqui na Louvre, tendo o prazer também de estar com as nossas clientes, que são sempre o motivo principal da gente estar aqui. Vanessa, você trouxe o seu jeans hoje? Sim, eu trouxe o meu jeans e estou muito satisfeita aqui na Louvre, com o pessoal da Fórum. Gostei muito, fiquei satisfeita e muito convencida com a satisfação. E fiquei muito lisonjeada com todas as coisas que mostraram. Fiquei muito, muito feliz. Que bom, né, Vanessa? Porque o nosso interesse, o nosso foco é sempre realmente de encontro aquilo que é melhor para a nossa cliente. Por isso, venha aqui na Louvre, venha nos visitar, você vai gostar. Aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau, tchau.